E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um mod de Jutsu para relembrar os velhos tempos aí, onde eu compartilhava vários Jutsus. Então vou compartilhar aqui o mod Akatsuki 2.0, vou deixar o link direto aí na descrição aí para vocês fazerem o download no GTA Inside e vou demonstrar rapidamente aqui. Então vou demonstrar com freps para vocês verem bonitinho a qualidade. Apertando a tecla 0 do teclado, os comandos vão vir junto lá para vocês verem. Então apertando 0 você pode estar selecionando o Obito. Olha, skin do Obito aí. Me perdoem a pronúncia aí, mas está aí, skin top. Para relembrar os velhos tempos. E vamos começar aqui. Dá para você ativar uma corrida Naruto dele aqui, porque aqui ele está correndo normal conforme a animação original. Mas se você apertar a tecla 7, que é a mesma tecla que ativa o Spawner Veículo. Mas não tem problema, vou apertar 7. Apertou a trapaça ativada lá em cima, já era. Então você segura a tecla Space e ele irá correr com os braços para trás. Bem no estilo do anime Naruto mesmo. Não dá para andar sobre as águas. Para andar sobre as águas você tem que utilizar aquele meu pack de primeira instalação de animações Naruto, Ninja Shinobi. Animações Ninja Shinobi. O primeiro pack lá. Tem que instalar a moda antiga, não é pelo modo de luada não. Então está aí. Para desativar essa corrida aqui, se caso encher o saco de vocês, aperte a tecla 8. Aí ele desativa. Aí ele corre normal novamente. E tecla 7. Ativa. Beleza. Agora, um segundo opção aqui. Que eu vou... Deixa eu ver como é. Eu vou ativar a polícia aqui. Que eu quero demonstrar. Que é o Chakra. Dá para você ativar o Chakra. Vou colocar nível 3 e depois eu desativo. Para poder diminuir aqui a energia do Obito. Reparem no colete ali que está diminuindo, certo? Deixe os policiais ir atirando aí. É possível você apertar a tecla Paje Up. E o Obito ativa o Chakra para recuperá-lo. Para parar com o Chakra é só apertar a Paje Down. Vou deixar perder o colete aqui para vocês verem. É que os policiais sempre tem uma mira horrível. Eles atiram no chão. No alto, para cima e para baixo. Mas, ó. Quero diminuir a energia do sangue ali. Apeito a Paje Up. Olha aí. Ele vai carregando. O colete vai aumentando a energia. E já era. Continuando aqui. Acabou travando o jogo. Porque eu abri um menu que não devia aqui. Mas, vamos continuar aqui. O próximo Jutsu dele aqui é o Olho da Lua. Que é um Jutsu que ele faz aqui. Que ele invoca a Lua aqui. E acaba morrendo todo mundo no cenário. Então, aperte a tecla número 3. É a mesma tecla que abre o menu de roupas. Mas, eu vou desativar o menu de roupas. Rapidinho aqui, ó. Vamos lá. Olha só que legal. Todo mundo no cenário já. Vai para o Belelewa. A mulher está até tendo uns piripaques ali. Se montar um seno. Doida, é? Vixe. Vai, fica quieta. Vai, fica quieta. A outra está até andando sozinha ali. Tão louca. Muito top, ó. E para desativar essa Lua aqui. É só apertar Space e a tecla N de navio. Olha ali. Desativa. Vai ficar de noite. Tá? Mas, volta tudo ao normal. Qualquer coisa, é só colocar de dia de novo aí. Para vocês verem um efeito que... Bacaninha. O efeito é bem legal. Ali, ó. Tem bastante gente aqui em cima. Vamos invocar de novo aqui para ver. Aperte a tecla 3. Só esperar. Aperte a tecla 3. Ah, para funcionar esse Jutsu, você tem que estar perto de algumas pessoas. Porque se não, ele não ativa. Se não tiver ninguém na rua, perto de você, ele não vai ativar não. Ele vai demorar. Mas está aí, ó. Muito legal, né? E é isso aí, ó, galera. Então, continuando aqui o próximo Jutsu. Vamos colocar de dia, que aqui é melhor para... Meu Deus, coloquei de dia, ficou de noite. De dia aqui, que é melhor para visualizar. Então, vamos fazer o Jutsu Kamui. Para fazer o Kamui, você segura a mira, ó. Já aparece o ícone vermelho na cabeça da pessoa. Ela pode estar onde ela estiver, longe ou perto. Ele vai até ela, ó. E aperte a tecla 1. E acaba girando a pessoa até torcer ela. Mas eu acho que as animações que eu estou utilizando aqui, acaba... Bugando. Acho que aí deve ser o Hangdoll. A pessoa mesmo morta acaba levantando. Ela já está morta, essa birós. Ela continua travada ali, ó. Eu acho que é por causa do Hangdoll que está instalado aqui. Mas... Está aí, ó. Para vocês testarem, né? Será que dá para torcer ele de novo? Aí, já era. Alguma coisa faz entrar em conflito. Mas, está bom. Tem o outro Jutsu que é o Gedou Mazou. Deixa eu sair daqui. Vou pegar esse aqui, ó. Que é a mão Gedou Mazou. Mantenha uma distância, porque vai dar uma explosão para você não ficar embaixo da mão, ó. Deixa eu manter uma distância aqui, ó. Mira. E aperte a tecla. Deixa eu ver quem eu vou. Aqui no meio da rua mesmo. Dois. Aqui. Tem que ficar ligeiro com a seta. Aparece a mão do Gedou Mazou, né? Esmagando a pessoa. Muito legal, hein? Dentro dos veículos também, se você apertar, ó. Não dá nem para ver a mão, onde é que estava. Vamos pegar aqui, ó. De frente, ó. Olha lá. Se você estiver perto, você é jogado para trás. Bem legal aqui, né? E o outro jutsu é o Katun de 3 Obitos. Vou tentar fazer aqui no carro aqui. Vamos ver se dá certo no carro. Segura a mira e aperte a tecla 5. A mira do mouse. Acabou pegando no outro lá atrás. Aqui, ó. Aqui é a mira. Ali aparece duas miras, mas é uma das duas que é a Siona. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. Pegou o menino. Ele trava o personagem que ele faz. Entenderam? Esse aqui está bem legal, hein? Olha, ó. Tem um lá longe, ó. Vou chegar mais perto dele. E é isso aí, galera. Quem quiser fazer um teste aí no GTA Sanandas de vocês. É só fazer o download aí no GTA Inside aí. E pode adicionar direto na pasta do Mod Loader. Que vai funcionar de boa. Vou achar umas pessoas aqui de novo. Só para finalizar, meu. Vai esse moleque aqui, né? Beleza, então, galera. Lembrando aí que os efeitos irão vir junto com esses arquivos Cleo. Então, vocês aumentem a prioridade aí para poder acionar os efeitos que vão vir junto. Então, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.